Boa noite a todos. É muito prazer estar aqui com vocês e começando em 2022 a Física para Curiosos. Então a gente vai começar com uma chave de ouro esse ano que é a professora Lendi Cristina Aguirre, é professora aqui na Unicamp, no Instituto de Física. Além de Cristina Aguirre, ela é professora aqui no Instituto de Física, é no Departamento de Raios Cosmos de Cronologia, é professora livre docente, formada no Instituto de Física Teórica na Unesp, fez por seu outro lado na Espanha, é torcedora do Corinthians e também vai falar hoje sobre os mistérios da estrutura fundamental dos átomos. Professora Cristina. Obrigada, Orlando. Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite para participar do Física para Curiosos. Com certeza é um evento bastante importante que a gente tem no nosso Instituto e com certeza é um prazer eu estar contribuindo para a gente fazer esse evento de divulgação científica aqui. Espero que eu esteja à altura para contribuir um pouco com a divulgação científica do nosso Instituto. Então eu preparei esse seminário para falar um pouquinho a respeito de Física de Partículas. Então vai ser um seminário bastante introdutório a respeito da história de Física de Partículas, como a gente, o que a gente sabe até hoje, ou qual é o nosso status atual, ou qual é o nosso status atual da nossa ignorância, que na verdade a gente é mais ignorante a respeito do nosso universo, no que diz respeito à Física de Partículas, do que a gente realmente sabe. Então eu vou começar a falar a respeito das descobertas de Física de Partículas até chegar ao que a gente tem de concreto até hoje. Então algumas das coisas vocês com certeza passaram, já viram nas escolas, tenho certeza, todos vocês já viram muitas das coisas que eu vou falar nas escolas, e outras vão ser algumas coisas que vão ser novidades. Então as questões eu acho que ficam para o final, mas caso alguém queira perguntar alguma coisa que seja mais urgente, eu acho que pode usar aí o chat, eu vou tentar ver se eu tenho aí a habilidade para conseguir responder e dar o seminário à medida que as questões vão aparecendo. Vamos ver se eu consigo fazer isso, não sei se eu tenho tanta habilidade assim. Vamos lá, pessoal. Então a origem do universo é algo que incomoda nós, seres humanos, há muito tempo. Desde a antiguidade a gente questiona do que o nosso universo é composto. Então a gente questiona quais são os elementos fundamentais que formam esse universo. Além disso, a gente quer entender o que mantém esses elementos que a gente supõe que são fundamentais, se é que eles existem, como eles se mantêm unidos. E por que a gente acha que tem que ter elemento fundamental? A gente acha que tem que ter elemento fundamental porque a hora que a gente olha para os objetos que a gente lida no dia a dia, a gente consegue observar algumas características que são similares, são compatíveis entre eles. E não é possível que essas similaridades, elas emerjam ao acaso, tá certo? Então elas devem surgir porque existe algo em comum na essência da matéria que formam esses objetos. Então essas questões apareceram desde a antiguidade e várias tentativas foram feitas. Das mais simples, as mais sofisticadas foram feitas para tentar responder essas questões. As mais simples começaram a gente a evocar a figura de deuses. Então a gente fala assim, olha, não, na verdade quem criou o universo é um deus, né? Tudo foi criado pela figura divina, né? Ou várias figuras divinas e a gente fica satisfeito com essa resposta, né? Então a primeira pessoa a tentar tirar, ou pelo menos o primeiro registro que a gente tem de tentar tirar a figura, né, sem recorrer a uma divindade mitológica, foi o Tales de Mileto, né? Obviamente antes de Cristo, né? Que ele, basicamente, ele atribui a origem de tudo à água. Então ele fala que o elemento principal que a gente tem no universo é a água, né? Então ele tira a componente mitológica e fala assim, olha, sem água não existe nada, não existe vida. Então a água é o elemento fundamental que compõe todo o universo. Então essa foi a primeira evidência, a primeira tentativa de uma explicação que tira a entidade divina que a gente tem, pelo menos na parte, obviamente deve ter registro na parte oriental, mas na parte ocidental é esse o registro que a gente tem. E aí a gente vai continuando na escola grega, né, e aí você vai aprofundando esse tipo, né, de descrição e na verdade, aí você fala, não, peraí, né? Eles falaram, água não é suficiente só para dar conta de explicar tantos elementos ou tantos objetos ou tantas coisas que a gente tem na Terra. Ainda a gente precisa de mais elementos fundamentais. Então, Empédocles propõe quatro elementos como as raízes fundamentais das coisas, fogo, ar, água e terra, né? E aí depois a gente chega na construção da palavra átomo, né, com Demócrito e Leuci, né, que cunha, né, a palavra átomo, que é a palavra que a gente usa até hoje, né? Então, basicamente é para falar algo que não é divisível, né? Não tem uso mais errado possível para a gente fazer, mas foi a palavra cunhada, né? Então, ele propôs que a matéria seria composta por uma espécie de átomo fundamental que difere na sua forma e tamanho por um espaço vazio. Mas olha a complexidade dessa ideia, né? É uma ideia bastante abstrata, né, bastante abstrata para a época e bastante interessante, né? Então, aí daí sai a palavra átomo, né? Então, a natureza, a complexidade da natureza vai emergir com a interação ou as possíveis combinações que a gente vai ter entre esses átomos distintos que a gente tem na natureza, tá? Então, basicamente, com essa suposição, ele consegue dar uma explicação mais ampla para explicar o que a gente tinha, todos os elementos que a gente observava na natureza, né? Bom, como eu disse, o conceito de átomo é um conceito bastante abstrato, né? É bastante abstrato e chega a ser filosófico, tanto que a raiz do início do pensamento, do que o universo é constituído, vem da escola grega de filosofia, né? Mas essa ideia é uma ideia que persiste e foi acompanhando toda a evolução da física, da física moderna e vem até hoje, né? Então, a gente tem essa área, a área de física de partículas, que é toda baseada na evolução e no raciocínio do que a gente está buscando como um elemento básico, o elemento fundamental que constitui a matéria, né? Então, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, a gente tem na física um físico muito famoso, muito importante, na verdade, para muitos físicos ele é considerado ou físico, né? Ou melhor físico prêmio Nobel, eu sou uma deles, que eu acho ele fantástico, que é o Richard Feynman, e perguntaram para o Feynman, fizeram a seguinte pergunta, que se ele tivesse que escolher alguma coisa para salvar, né? Se tivesse um cataclisma, né? No mundo, e que todo o conhecimento científico fosse destruído, qual seria o conhecimento que ele salvaria para as próximas gerações, né? E aí ele falou que seria a hipótese atômica, né? Dada a importância e o quão difícil é você chegar nesse conceito abstrato, né? Isso é o Feynman falando que ele salvaria isso, né? Quem dirá nós, né? Então, e realmente eu acho que é um dos conceitos mais complexos que a gente, que a humanidade desenvolveu, é realmente o conceito atômico, né? Bom, uma vez que a gente tem, né, o Demócrito propõe a ideia de ato, ele basicamente leva, ele deixa a gente quase na frente para fazer um gol e conseguir dar uma explicação, né, de como a gente tem a interação entre todos os elementos que a gente tem na Terra. Mas olha a quantidade, né, e o tempo que levou para a gente conseguir organizar o nosso conhecimento e montar a estrutura numa tabela periódica, como o Mendeleev fez, a ponto da gente entender a estrutura atômica também, né? A ponto de entender, classificar os elementos com propriedades bastante similares em famílias, na tabela periódica, que possuem propriedades similares, famílias que interagem de uma forma, famílias que vão interagir de outra forma, que têm características de metais, outras vão ter características de semi-metais, outras vão ser gases que são inertes e assim por diante. Então, foi toda uma construção, né, de ideias e um compilado que foi feito para construir essa tabela que levou aí séculos e séculos para ser organizado e basicamente resume tudo o que a gente sabe sobre os elementos básicos que compõem a matéria que a gente tem, né, a matéria, pelo menos os elementos químicos que a gente enxerga aqui na Terra, né? Então, os átomos seriam os blocos constituintes, né, que se a gente combinar esses blocos, né, a gente vai conseguir reproduzir tudo o que a gente vê aqui no nosso universo, né? Então, com a ideia do átomo, a gente consegue dar essa explicação bastante satisfatória do que a gente tem como blocos constituintes da matéria. Só que aí o que que acontece? A gente começa a pesquisar mais, a escarafunchar mais, né, a estrutura do átomo e aí a gente vê que o seguinte, que o átomo, apesar de ter o nome de não divisível, né, na verdade ele é divisível. E quem descobriu isso foi o J.J. Thomson, né, basicamente ele fez um experimento com um tubo que a gente chamava de tubo de raios catódicos, basicamente raios catódicos, na época não se sabia, mas eram elétrons, tá certo? Que são partículas carregadas. E aí ele conseguiu medir uma razão, que é a razão da carga do elétron sobre a massa do elétron nesse tubo, usando esse experimento. Então tinha campo elétrico, campo magnético, aí ele media o desvio que essa carga, essa partícula aí carregada sofria, e aí ele conseguia calcular basicamente usando fórmulas que a gente aprende lá no ensino médio, como essa razão aí carga sobre massa, né. Então aí ele pegou e falou assim, mas peraí, então existe, existe alguma coisa, né, na estrutura dos átomos, né, porque ele estava basicamente usando esse tubo de raios catódicos e não tinha por que, da onde saiam essas cargas negativas. Então a primeira coisa, ele introduz a natureza elétrica da matéria, até então a gente não tinha visto nada que tivesse, que fosse carregado, né, e aí ele pegou, propôs um modelo super simples, né, mas pra época bastante interessante, né. Ele propôs o que a gente chama de modelo de pudim de passas, né, que a gente aprende em geral na escola, e o que que esse modelo fala pra gente, né, a gente teria a carga positiva, que seria a massa, né, desse pudim, e a carga positiva, massa e a carga negativa, seria as passas que estariam aí espalhadas nessa massa, né. Então seria algo como o que você tem aqui nessa figurinha, tá certo? Então qual que é a grande sacada do J.J. Thomson? A grande contribuição dele, primeiro, obviamente, foi a medida, né, fazer o experimento, a razão carga sobre massa, pelo qual que ele ganhou, né, o prêmio Nobel por isso, porque basicamente ele descobriu o elétron com isso, mas a sacada dele foi ele conseguir colocar no modelo atômico a figura de um objeto positivo com carga positiva e o outro objeto com carga negativa. Isso a gente não tinha até então, né, então essa é a grande contribuição dele. E aí depois veio uma outra contribuição bastante interessante, também através de experimento, né, através de experimento, que depois de fazer esse experimento, que surgiu a ideia, né, de como seria uma possível forma para o átomo, que foi proposta pelo Rutherford, né. E aí como que é esse experimento? Esse experimento é tão interessante que até hoje a ideia, né, o design desse experimento é o que a gente usa até hoje nos nossos experimentos de física de partículas, obviamente com mais energia, com mais potência para chocar as partículas, mas o design é exatamente a mesma coisa. Tamanha a inteligência e a lógica que ele propôs para fazer esse estudo, né. Então basicamente ele tinha uma folhinha de ouro bem fininha, né, aí ele pegava, jogava a partícula alfa, que é uma partícula bastante pesada, né, que é o núcleo de hélio, né, e jogava em cima dessa folhinha de ouro, né. E aí o que ele observava? Ele observava que a maioria das vezes esse núcleo de hélio passava pela, as partículas alfa passeava pela folhinha fininha, né, de ouro, como se nada tivesse acontecido. Ela passava assim, retinha, não acontecia nada, tá aqui, né. Mas tinha algumas vezes que ela dava uma batida em alguma coisa muito dura e coxeteava para trás, tá certo? Como se encontrasse alguma coisa muito dura, né, e voltava com tudo para trás. E quando isso acontecia, foram alguns eventos, né, ele conseguiu ver alguns eventos disso acontecendo, ele descreveu da seguinte forma, ele falou, foi a experiência mais incrível que já aconteceu na minha vida, foi tão incrível como se você disparasse uma bala, né, em um pedaço de papel, uma bala de revólver, né, uma bala em um pedaço de papel e ela voltasse para trás e batesse em você, e coxeteasse e voltasse em você. Então era exatamente o mesmo, a mesma analogia, né, isso daqui é uma analogia que ele fez. Então, para conseguir explicar esse tipo de evento, essa observação que ele fez, a única explicação que era possível dar é o seguinte, olha, eu sei que partícula alfa núcleo de hélio é positivo, né, uma carga positiva. Então ele tem que encontrar alguma coisa que é pequena, tá certo? Porque a maioria das vezes nada acontece quando eu passo por essa placa aí de ouro, né, então tem que estar num lugar pequeno, essa carga positiva aí que tá fazendo com que o núcleo de hélio recocheteia, né, volte, e além disso, além de ser pequeno, né, tá bem concentrado numa região pequena, ele vai ter que ter a mesma carga, né, do núcleo de hélio. Então, tem que ser pequeno e tem que ser positivo, tá certo? Então aí surge a ideia de ter um núcleo positivo, carregado positivamente, o núcleo do átomo, e aí o elétron que o Thomson tinha descoberto agora ficaria orbitando em torno desse núcleo positivamente carregado e aqui no meio a gente teria um grande vazio pra conseguir explicar por que que a maioria das partículas átomos passava como se nada acontecesse com elas, tá certo? Bom, aí esse modelo do Rutherford, que é um avanço tremendo, né, assim, é uma evolução de pensamento tremendo, foi aprimorado ainda mais, né, então ele já tinha a ideia que grande parte do átomo é um espaço vazio, isso é uma conquista tremenda pra gente conseguir entender e daqui a alguns minutinhos eu vou mostrar pra vocês como realmente, tá, fazer uma analogia pra gente ter noção de como realmente é um espaço vazio, tá certo? Que a gente tem um núcleo central que ele é pequeno e ele é positivamente carregado, né, positivamente carregado no sentido eletricamente, que vai ter praticamente toda a massa do átomo lá, pra gente conseguir explicar a força com que essa partícula alfa tava sendo ricocheteada, tá, e aí os elétrons e essa foi a proposta, o refinamento que o Bohr deu no modelo do Rutherford, ele propôs que os elétrons iam girar em órbitas circulares ao redor do núcleo, tá certo? Então, por que que ele fez essa proposta? basicamente que se você deixasse do jeito que o Rutherford tinha proposto, a gente não conseguia garantir a estabilidade elétrica do átomo, tá certo? Então, aí ele deu mais um passo e falou assim, olha, essas cargas negativas, elas vão ter que tá circulando em órbitas muito bem determinadas primeiro, né, a gente tem que garantir que o átomo vai ser neutro eletricamente e aí a gente vai ter que ter elas circulando em órbitas muito bem determinadas, que a gente chama de órbitas quantizadas, pra garantir que o átomo tenha estabilidade elétrica e a carga negativa não comece fazer um movimento de espiral e seja sugada, né, porque carga negativa vai ser atraída pela positiva e aí a gente começa a ter aí um movimento de espiral pra que elas, uma chega próxima à outra, então, o Bohr falou assim, olha, vai ter alguma coisa que vai garantir que esse elétron tá preso numa órbita que é quantizada, isso é o início que a gente chama de uma teoria que a gente chama de teoria da mecânica quântica, o início da teoria da mecânica quântica é os primórdios do que a gente chama de mecânica quântica velha, tá certo? Bom, nesse meio tempo, também, apareceu uma outra descoberta, né, só que essa descoberta aqui já não pode ser feita com campo elétrico e campo magnético porque envolve uma partícula neutra, neutra, ela foi feita em 32 pelo Chadwick basicamente o Chadwick descobriu isso num experimento de radioatividade então basicamente ele viu que tinha que ter a presença de uma partícula neutra tá certo e aí ele estimou a massa dessa partícula viu que essa massa era muito próxima do próton praticamente a mesma massa e aí a gente tem aparecendo aí ganhou o prêmio nobel você vê que essa área assim vai sempre faz uma descoberta ganhou o prêmio nobel uma área que tem bastante prêmio nobel e aí surge o nosso modelo atual de átomo né então você tem um núcleo que é formado por prótons e nêutrons e aí os elétrons orbitando em órbitas quantizadas bem determinadas para garantir a estabilidade do átomo então prótons elétrons e nêutrons formam os átomos né então o átomo não é divisível não divisível ele é divisível tá então e os átomos quando eles se combinam eles formam todos os elementos químicos que a gente tem no nosso universo então essa é a história que a gente em geral tem como padrão né no ensino médio né bom aí lembra que eu falei para vocês que o Rutherford tinha noção né ou ele tinha com o experimento dele verificado que o átomo era um enorme vazio né e o modelo né que está se propondo para o átomo fala que o núcleo é bem concentrado depois você tem os elétrons orbitando né em camadas bem determinadas né só que a gente tem um grande vazio vamos ter uma ideia né vamos quantificar o que é esse grande vazio então qual que é a escala né para a gente ter a noção então a gente tem escala em metros a gente está falando que o o átomo tem basicamente 10 a menos 10 metros o que a gente chama em em geral nas nossas unidades que a gente gosta de usar um ânstro né aí se a gente passa a pro tamanho de um próton e de um nêutron isso é na ordem de 10 a menos 14 mas isso não dá noção para a gente a gente perde noção do que isso significa né quando a gente sai de 10 a menos 10 e vai para 10 a menos 4 então se a gente pega e faz essa comparação uma analogia vamos supor que o átomo fosse do tamanho do campo do maracanã tá certo isso significa que o próton ou nêutron seria o tamanho de uma formiga tá certo então olha só o que que significa a gente tem o maracanã átomo e o nêutron e o próton né seria da ordem basicamente o núcleo desculpa não o nêutron e o próton o núcleo seria basicamente o tamanho de uma formiga quer dizer de fato a gente tem um vazio enorme né no átomo vazio enorme e aí a gente passa pro próton ou pro nêutron aqui a gente só tá ilustrando o nêutron a gente cai mais uma ordem de grandeza vai pra 10 a menos 15 ou um ferme que a gente gosta de usar como unidade então aí a gente deixa de na nossa analogia a gente vai lá passa da formiga pra ser a cabeça de um alfinete então seria essa proporção então se o átomo fosse o tamanho do maracanã o núcleo seria o tamanho de uma formiga e o próton e o nêutron seria a cabecinha de um alfinete isso dá noção pra gente realmente das grandezas das escalas que a gente tá falando de um átomo né então aí a gente olhando vamos olhar pro nosso corpo e ver em peso o que o elétron faz pra gente né o elétron comparado com próton e com lêutron em massa o que que isso significa porque a gente fala assim o elétron é leve mas e aí o que que significa leve né então aqui tá a composição do média né dos elementos químicos que uma pessoa tem né então a gente tem oxigênio carbono hidrogênio hidrogênio outros elementos com uma porcentagem menor né etc e aí eu tô considerando uma pessoa que tem 70 quilos se eu faço isso a estimativa de que a massa de todos os elétrons dessa pessoa vai dar 21 gramas tá certo então se você tá infeliz com teu peso não ocupe o elétron o elétron não é ocupado por você tá mais gordinho então o peso do elétron é 0.03% agora os nêutrons são responsáveis por 45% da tua massa e os prótons e os prótons 55% aí pergunta por que que a gente tem essa diferença entre os prótons e os nêutrons eu não vou responder vocês me falam depois no final tá certo bom aí eu falei eu fiquei concentrando próton nêutron elétron próton nêutron elétron próton nêutron elétron a gente só tem isso não aí a gente começou a descobrir ainda mais partículas né aí apareceu a gente pro elétron o elétron a gente classifica o elétron dentro de uma família que a gente chama de léptons léptons é light né vem do grego light então porque ele é levinho aí depois o próton e o nêutron a gente chama de barios barios grego heavy né pesado e aí começou a aparecer mais nas pesquisas foram aparecendo mais mais e mais partículas apareceu uma partícula que é bastante importante pra gente que é o fóton que é a partícula responsável pela pela interação eletromagnética basicamente é a partícula responsável pela luz né então ainda foi descoberta no que a gente chama de efeito fotelétrico espalhamento contum né então o efeito fotelétrico é o efeito que faz a gente ter aquela porta que abre e fecha automático né entre outras coisas é o efeito que talvez o que dá mais dinheiro mais aplicado não sei aí teve várias antipartículas aparecendo a primeira antipartícula que apareceu foi o pósitron que é a antipartícula do elétron e ela apareceu estudando os raios cósmicos né que são raios que vêm do universo chegando né chuveiro um chuveiro de partículas que atingem a terra e aí a gente consegue estudar a constituição desses raios e aí apareceu outras partículas que a gente chama de mesons que são partículas mesons seriam partículas com massas intermediárias né não seriam nem tão leves nem tão pesadas mas aí no meio do caminho esse nome mesons não ficou tão bom assim porque tem mesons que são bem pesadinhos tá bom e aí teve o primeiro meson que foi postulado foi postulado teoricamente a gente precisava teoricamente da existência dele pra explicar várias coisas que estavam sendo observadas foi postulada por um físico japonês que também ganhou o prêmio Nobel chamado Yukawa em 35 é esse meson é chama a gente chama de o mesodio Kau ou Pio né ele foi proposto teoricamente primeiro e ele foi descoberto em 47 pelo pelo Lattes pelo Paulo e Okeline o Lattes é como muitos de vocês sabem o físico brasileiro que foi um dos fundadores do IFGW e figura bastante importante para a física do Brasil né e aí a gente a nossa lista continua né aí apareceu os neutrinos os neutrinos eles também foram propostos teoricamente né em 30 por Pauli para manter conservação de energia no decaimento beta na verdade os neutrinos é a partícula que demorou mais tempo para a gente conseguir detetar experimentalmente em toda a história de física de partículas né ele foi proposto em 30 e depois só foi descoberto experimentalmente depois de muito tempo eu não lembro quanto tempo mas com certeza demorou muito mais do que o Higgs né que é a partícula só que em geral as pessoas tendem a achar que foi a partícula que demorou mais para ser descoberta mas não os neutrinos demoraram mais aí tem os os mons os cáons aí começou a aparecer um monte de partícula um monte de partícula e isso tudo na década de 50 e 60 e por que isso? porque começou-se a criar aceleradores de física de partículas o que que são aceleradores de física de partículas? basicamente é o experimento do Rutherford né em vez mas em vez de usar é partícula alfa estava usando outras partículas para chocar com outro alvo tá certo? então começou-se a fazer esses aceleradores e aí começou a aparecer várias várias partículas e aí a gente basicamente começa a ter uma repetição do que a gente viu com os elementos da química não era possível que a gente tenha tantas partículas aparecendo na nossa na nossa frente e todas essas partículas sejam fundamentais né não é possível que isso aconteça e aí isso faz a gente parar e pensar no seguinte será que os prótons e os nêutrons que a gente está tão acostumados a olhar para o núcleo e achar que eles eram fundamentais eles realmente eram fundamentais ou eles são fundamentais né porque tanta partícula tanta partícula que realmente era uma repetição do que a gente tinha com a tabela periódica tinha que ter algum padrão né e quem veio para botar uma ordem na casa de tanta partícula e basicamente propôs o modelo teórico só olhando né pegou organizou todos os dados experimentais que você tinha tem essa partícula tem essa partícula tem essa que tem essa característica assim 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 sabe aí ele pegou propôs o modelo teórico falou assim olha se a gente propor que existe uma partícula que eu vou dar o nome de quark na verdade não uma mas três que eu vou chamar de quark tá certo é e daqui a pouco a gente vai entender porque três né aí ele conseguiu organizar essas partículas da seguinte forma ele pegou e falou assim olha eu preciso eu preciso de um quark um antiquark para criar o que a gente chama de meso por exemplo o pio seria a ligação de um quark antiquark e os meus três quarks que eu preciso eu vou criar próton neutro e outros tipos de balions que a gente tem lambda ômega e assim por diante tá certo então ele propôs esse modelo e conseguiu explicar várias partículas com uma combinação de quarks modelo puramente teórico nunca tinha sido visto um quark na vida muito menos um antiquark tá certo e aí note que ao propor isso ele automaticamente está supondo que se o próton tem carga elétrica positiva os quarks eles vão ter que ter carga fracionada tá certo e a mesma coisa que vai acontecer para os filmes bom o que que aconteceu a proposta dele acertou na mosca tá certo ele propôs em 61 68 foi confirmado no experimento no acelerador do slack tá certo um experimento muito parecido parecido conceitualmente né não o equipamento né conceitualmente é Aldo Rutherford a confirmação que os quarks existiam tá certo em 69 ele ganhou o Guelman ganhou o prêmio 9 tá e aí é hoje a gente já testou exaustivamente pra ver se os quarks e os elétrons tem alguma estrutura interna tá certo isso já foi testado exaustivamente e até hoje a gente não tem nenhuma evidência que há alguma substrutura neles então hoje o nosso nível de conhecimento é que quark e elétron são partículas fundamentais tá certo não tem subdivisão tá esse é o nosso nível de conhecimento hoje né o que foi testado a gente acredita que eles de fato não tem estrutura então voltando pra nossa pra aquele esqueminha de analogia pra gente saber é qual que é o tamanho de um quark então a gente sai do próton que tinha 10 a menos 15 ou um ferni agora o quark o elétron ele tem a 10 a menos 18 de tamanho metros né o que que significa isso a gente sai da cabeça do alfinete que era analogia né pro próton e passa a ter ser do tamanho da cabeça de um espermatozoide tá certo então essa é a sequência de escalas que a gente tá mexendo nessa analogia tá então qual que é quais são os blocos fundamentais que a gente sabe hoje que não tem estrutura ou pelo menos que a gente acredita que não tem estrutura com as evidências experimentais que a gente tem até hoje é o bloquinho de leptons que tem o elétron o primo pesado do elétron que é o mu e o tau são dois duas partículas muito parecidas com o elétron mas mais pesadonas e os neutrinos que acompanha cada um dos dos do elétron neutrina do elétron neutrina do mu neutrina do tau tá certo e aí a gente tem os quarks a gente tem três seis tipos de quarks vou falar mais um pouquinho a respeito deles daqui uns minutinhos além disso a gente vai ter os carregadores das forças que a gente vai falar uns minutinhos daqui a pouco e aí para cada uma dessas partículas vai ter a sua respectiva antipartícula que também não tem estrutura tá então a antipartícula é igualzinha a partícula só que vai ter a carga e outros números quânticos os números quânticos por enquanto para quem sabe o que que é ok eles vão ser opostos o que quem não sabe acredite que são características que a partícula tem que ter é para obedecer uma certa certa certas regras do do da mecânica quântica é difícil a gente conseguir explicar quais são as necessidades dos números quânticos para cada uma dessas partículas então vamos lá quais são os quarks os seis quarks que a gente tem a gente tem seis quarks o up e o down que são os mais abundantes né a matéria visível é toda composta pelo quark up e down por quê? porque o próton e o nêutron é composto pelo up e down um próton tem dois quarks up e um down o nêutron tem dois downs e um up tá então a matéria visível do universo é up e down aí a gente tem o o charme e o strange o bottom e o top todos esses nomes são estranhos mas é uma maneira que física de partículas gosta de dar esses nomes é para as partículas tá certo então aqui tem as cargas elétricas que cada um carrega então são cargas fracionárias como eu falei né então o up tem carrega dois terços da carga do elétron carga elétrica né o charme dois terços o top dois terços e aí o down e o strange e o bottom menos um terço tá então se vocês combinarem por exemplo aí é uma continha super simples né como eu falei o próton são dois ups e um down então você soma dois terços com dois terços de dois up menos um terço vai dar um carga positiva um que é uma carga positiva de elétron que é o que o próton carrega e aí você faz a mesma brincadeira pro pro nêutron então o nêutron é um up e dois downs dois terços menos um terço menos um terço da carga zero porque é uma partícula neutra e aí o pion tem o pion a gente tem três tipos de pion o pion com carga positiva o pion com carga negativa e o pion neutro tá então aqui tá o exemplo tá com um pion positivo tá então assim que a gente combina as cargas então você vê que os próton e o nêutron são compostos por três quarks enquanto que o pion é composto por um quark e um antiquark como eu já tinha falado e aí o que que aconteceu acontece aconteceu o seguinte a gente tem o que vários de vocês no colégio já viu que é o que a gente chama de princípio de exclusão de Paul que fala que dois elétrons não podem ocupar o mesmo estado então quando a gente tem lá os orbitais e preenche as casinhas né basicamente o que a gente tá falando é basicamente isso a gente fala que fazendo o princípio de exclusão de Paul a gente tá falando que os elétrons eles não podem ocupar o mesmo estado de spin spin é um número quântico tá certo e o elétron ele tem spin meio os quarks também eles vão ter spin meio então a gente também não pode colocar dois quarks ocupando o mesmo estado de spin tá e aí o que que aconteceu aconteceu que a gente achou uma partícula que foi chamada de delta mais mais que ela é constituída por três quarks up tá certo e aí o spin dela é três meios então aí você precisava colocar três spins pra cima na mesma casinha você não pode colocar três spins pra cima na mesma casinha porque você vai quebrar o princípio de exclusão de Paulo e aí o que que você faz você vai falar assim opa joga o princípio de exclusão de Paulo e que sempre funcionou a vida inteira ou tem alguma coisa que eu não sei obviamente tem alguma coisa que eu não sei e o que que é que eu não sei tava faltando algo que é a carga de cor tá certo então as quarks eles carregam uma uma nova carga né como a gente a fala aqui o elétron carrega carga negativa a gente deu esse nome negativo por que que é negativo eu chamei de carga negativa alguém chamou de carga negativa é uma convenção a gente fala que os quarks também eles vão carregar uma carga e essa carga a gente dá o nome de carga de cor tá certo bom aí a gente observa também na natureza que os quarks eles não aparecem em combinações aleatórias eles tem combinações muito bem determinadas pra aparecer então eu não posso ver um quark sozinho eu não posso ver um quark com outro quark eu posso ver um quark com antiquark isso é o que o piúmo é eu não posso ver um quark com um quark e um antiquark isso não existe mas eu posso ver um quark com outro quark com outro quark isso existe tá então tem algumas combinações que a gente nunca observa então essas a falta se a gente não observa algumas coisas isso tá dando dica pra gente na teoria de que alguma coisa tá acontecendo e a gente vai atrás dessas dicas bom então essa carga pra resolver o problema de não colocar três espinhos pra cima tá certo a gente deu um nome cor do mesmo jeito que a gente deu cor carga positiva e negativa é uma convenção não que o quark carrega por tá certo eu quis dar o nome de cor aí eu falo aqui eu posso ter três cores possíveis a vermelha verde e azul tá certo é uma convenção gente tá se eu quisesse falar assim ah ele carrega sei lá fruta banana pera e laranja poderia tá mas foi colocado cor convenção tá e aí a gente fala o seguinte todo mundo toda partícula que carrega cor vai conversar com uma partícula chamada glum tá certo ou vai acoplar que é a linguagem que a gente fala em física a gente vai interagir com essa partícula que é o glum que é a partícula mediadora da força forte tá certo e aí o que que a gente observou ao propor essas três cores que só quando as três cores combinavam é que a gente tinha a partícula formada então a gente precisava ter um objeto branco de cor porque quando a gente combina vermelho com verde e azul dá branco de cor na teoria de cor então a gente precisava combinar as três cores de quark para ter uma partícula branca tá certo para ela existir então só partículas cores de cores neutras podem existir isso é o que acontece com os mesons e com os bários só mesons e bários brancos podem existir e isso resolve o problema do princípio de Paulo então aquele quark aqueles três quarks U, U e U eles vão ter mais um grau de liberdade que são as cores então um quark U vai ser vermelho outro quark vai ser verde e outro quark vai ser azul eles sendo diferentes eles podem ocupar a mesma casinha não tem problema eles são diferentes eles não são iguais eles tem cor diferente então eu não tenho problema nenhum com o princípio de exclusão de Paulo tá certo o que eles não podem é ter a mesma cor e ocupar a mesma casinha tá então tá então eu posso ter por exemplo um bário que tem a cor verde vermelha e azul que vai me dar a cor branca ou sem cor e eu posso criar mesons que é verde e o antiverde meu antiverde é assim tá verde clarinho vermelho e o antivermelho e o azul e o anti azul quando eu combino cor e anticor eu tenho um objeto sem cor então eu só vou poder ter mesons e bários nessas combinações brancas tá então os rádrons observados na natureza são sem cor tá mas os quarks que são os constituintes eles têm cor isso por quê porque os quarks eles estão confinados dentro dos rádrons dos bários e dos mesons tá certo eles não podem sair de dentro dos bários e dos mesons tá certo eu não vou ver nunca um objeto com cor isolado na natureza tá isso é o que a gente chama de fenômeno de confinamento tá eu não consigo ver na natureza uma partícula carregada com cor sozinha tá eles sempre vão estar isolados sempre vão estar confinados dentro de um objeto branco de cor tá isso por quê porque toda vez que eu vou tentar isolar energeticamente é mais favorável eu criar do vácuo um novo par partícula e antipartícula que vai criar um novo meson ou um novo bário do que separar então eu nunca consigo fazer essa quebra tá certo porque toda vez que eu vou tentar separar a interação é muito 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 forte e cria do vácuo um novo par de partícula e antipartícula que cria outro meson ou outro bário e eu nunca consigo separar porque a interação é muito forte tá então isso é o confinamento e esse é um problema que a gente não entende ou a gente sabe algumas facetas dele mas a gente não consegue entender e escrever ele perfeitamente até hoje tem muito a entender então quais são as comprovações as comprovações experimentais que a gente tem dos quarks eu não coloquei aqui o up o down e o strange eles foram todos descobertos em 68 e 69 se eu não me engano foram descobertos bem no comecinho porque eles são muito levinhos bem levinhos né aí o charm em 74 bottom em 77 top demorou mais tempo foi em 94 no Fermilab aí o gluon que é essa partícula que media a interação forte foi em 78 no DESE experimento na Alemanha e a gente tem evidências de experiência da evidência indireta da existência das cores sempre a evidência indireta tá a gente sabe que as cores existem por evidência indireta tá o as evidências experimentais também são indiretas menos o top porque a vida do top vida média do top ele é pesadão aí dá pra medir ele sozinho por um tempo de vida relativamente grande aí a gente tem as quatro que a gente sabe que a gente tem as quatro interações fundamentais na natureza né gravitação eletromagnetismo interação fraca e interação forte essas são as quatro forças fundamentais que a gente precisa pra explicar tudo o que acontece na natureza né então a gravitação e eletromagnetismo são as interações que a gente tá mais acostumado então a gravitação é o que é responsável pra explicar pra gente por exemplo a estrutura de larga escala cosmologia galáxia formação de estrelas tá certo maçã caindo é uma força que a gente consegue entender tá no nosso dia a dia a gente entende super bem eletromagnetismo também é uma força que a gente consegue entender tá no nosso dia a dia né força que se manifesta através da interação de cargas elétricas né então atrito é carga interação eletromagnética a gente consegue compreender e a gente domina muito bem interação fraca a mais estranha de todas pelo menos o meu ponto meu ponto de vista que é a mais difícil da gente em geral explicar ela basicamente é a a interação é responsável por fazer mudança de tipo de partícula então por exemplo quando a gente tem um decaimento radioativo por exemplo decaimento beta a gente tem um nêutron sendo convertido num próton mais um elétron mais um um neutrino né onde tem o neutrino na verdade aí aí tá convertendo um um nêutron num próton converteu um nêutron num próton força fraca tá então se você converte uma partícula de um tipo no outro tem uma força fraca aí é se tem uma transmutação de partícula tem a força fraca aí metida tá então por exemplo o sol num existiria se a gente não tivesse a força fraca tá decaimento radioativo também não existiria se a gente não tivesse força fraca eu acho que é a força mais mais difícil da gente conseguir entender e aí a gente tem a força forte que basicamente é a força que é responsável por manter o núcleo o núcleo coeso né porque a gente tem prótons e nêutrons lá todos juntinhos e ele consegue vencer a repulsão eletromagnética graças a essa força que é muito mais forte do que a força eletromagnética é uma força de curto alcance é uma força de distâncias pequenininhas né como que a gente entende essa força essa troca de forças né uma situação análoga o que a gente faz então como a gente entende força se é uma troca de partículas né essa é a pergunta que eu quero fazer né como que a gente entende isso se eu tô falando que é só troca de partícula então você imagina o seguinte que a gente tem duas pessoas essas pessoas elas estão em pé num barco num lago ou num rio que seja e aí você coloca elas pra jogarem uma pra outra uma bola tá certo e aí a gente imagina que a gente não enxerga essa bola mas elas estão trocando essa bola o que que vai acontecer mesmo que a gente não enxergue essa bola que essas bolas sejam invisíveis tá certo o barquinho delas vai sentir que elas estão trocando né essa bola invisível e eles vão começar a deslocar tá então é basicamente isso que a gente tá falando com a nossa força a gente tá trocando partículas e aí vai ter um movimento vai ter uma interação essas partículas vão sentir essa troca e vai ter um movimento vai ter uma reação né vai sentir a presença dessa troca de partículas então basicamente a troca né dos carregadores aí de força vai fazer com que as partículas de matéria acabe aí fazendo o deslocamento delas pelo pelo campo pelo espaço-tempo tá então isso é o que a gente tem esse copilado é o que a gente tem que a gente chama de modelo padrão tirando a gravitação gravitação não entra no modelo padrão tá certo então o modelo padrão é uma teoria super bem sucedida que tenta explicar a interação de física de partículas do universo tá a gente tem testes experimentais fantásticos com modelo padrão com uma precisão incrível tá certo e aí faltava uma pecinha é que em 2012 foi descoberta pelo CERN que era o Riggs que era a partícula que era responsável é por dar a massa para as partículas fundamentais né então a gente nesse modelo tava tudo prontinho prontinho aí tinha essa partícula que tinha nome sobrenome certinho a gente fala assim ó existe o Riggs existe o Riggs existe o Riggs ele tem que fazer isso ele tem que estar aqui não sei o que a gente só não sabia a massa dele e tava todo mundo esperando o Riggs em 2012 achou o Riggs terminou a massa e o modelo fechou bonitinho bom aí vem a pergunta modelo padrão é a resposta final pra entender o que a gente no que é feito o universo não tem várias questões que vão muito além do modelo padrão primeiro como eu falei modelo padrão não inclui a força gravitacional força gravitacional a gente não sabe como incluir no modelo padrão não é que a gente não quer incluir a gente não sabe como tá certo é realmente tem várias tentativas o sonho de unificar as quatro forças é um sonho antigo sonho que o Einstein queria fazer a grande unificação das quatro forças a gente tá atrás desse sonho até hoje tá é a gente também tem que responder uma pergunta que é muito difícil é entender porque que a gente tem mais matéria do que antimatéria no universo o modelo padrão não dá essa resposta pra gente ainda e aí a gente tem certeza realmente que os quarkis e os leptons são as partículas fundamentais ou eles são compostos por partículas ainda mais fundamentais a gente acha que eles são fundamentais mas tem teorias que falam que não tem algo mais mais fundamental do que eles se é verdade não sei a gente não tem nenhuma comprovação científica dessas teorias que falam que tem algo mais fundamental do que eles tá certo por exemplo o cordas descreve esses objetos como algo com uma entidade mais fundamental do que eles aí o modelo padrão é no modelo padrão massa de neutrino é zero e hoje a gente sabe que os neutrinos tem massa e aí a gente tem que acomodar essas massas nesse modelo padrão e não é uma tarefa nada fácil então como a gente consegue colocar as massas pros neutrinos além disso a gente tem perguntas muito difíceis que vem do lado da QCD explicar como os estados ligados ou seja como o próton o nêutron o pion os cáons todas as partículas que são formadas por quark anti-quark por três quarks são formadas por que que isso é difícil porque a gente tem que descrever o que que é o confinamento o que que é o confinamento a gente sabe algumas facetas dele mas a gente não sabe tudo e pra gente descrever esses estados ligados a gente tem que saber também o que que é a geração de massa dentro da QCD que vai muito além do que o Higgs fazia tá certo então qual que é o problema de geração de massa dentro da QCD só pra falar então o Higgs a gente tem o próton é físico de partículas não gosta de usar massa com quilo a gente usa unidades naturais onde que o a massa pra gente é unidade de energia tá então é basicamente C né velocidade da luz é igual a 1 H cortado também é igual a 1 então aí massa pra gente vai ter a mesma unidade que energia então o próton ele tem uma massa de 938 metros o nêutron tem uma massa eu falei que era bem próxima 940 metros e o pião bem mais levinho 140 metros né então se você pega os quarks vão concentrar no próton tá no próton que é 2U's e 1D 2U's e 1D o quark e o quark são bem levinhos e a massa que o Higgs gera pra eles são da ordem de 3 vou pegar o limite superior porque a medida da massa deles não é muito precisa porque é difícil medir o quark né a gente não vê os quarks sozinhos como eu falei então vamos pegar o limite superior deles então 2U's são 3.1 3.1 e 1D é 5.7 se você faz essa soma uma soma simples estou somando 3 os 3 quarks a massa dos 3 quarks daria algum em torno de 12 Mb só que eu preciso gerar uma massa de 938 que é 80 vezes maior a mesma brincadeira vai acontecer pro neutro eu preciso gerar alguma coisa que é 80 vezes maior tá se eu faço esse tipo de brincadeira com átomo normal tá certo proto-neutro com com eletromagnetismo normal tá certo pra formar tabela periódica eu ganho a ordem de grandeza parecida tá isso não funciona pra QCD pra pra tabela periódica pra QCD funciona tá então olha só a massa do próton é tudo isso e a massa do quark up e down contribui com isso daqui ou seja 1,5% da massa dos nucleons vão ser geradas nucleons é o que a gente chama de de prótons e nêutrons tá é a maneira da gente chamar os dois juntos pra economizar são geradas pelo pelo Higgs pelo mecanismo de Higgs que é responsável por gerar a massa das partículas fundamentais tá mas o resto vai ser gerada pela dinâmica forte da teoria da QCD tá certo 98% quase da massa vai ser gerada pela teoria pela interação forte da QCD e pelo confinamento tá certo então quer dizer que ou eu entendo o que que tá acontecendo com essa interação forte ou eu não consigo explicar a massa do próton tá então vamos lá se o próton tem uma massa aproximadamente de 1 jeve 938 eu posso aproximar pra 1 jeve isso significa que se eu dividir igualmente entre os quarks é como se cada um carregasse 300 350 meves cada um tá eu tô fazendo aproximadamente então é como se cada um precisasse carregar 350 meves então se cada um carregar 350 eu explico a massa do próton e explico a massa do neutro mas e do pion? o pion é U e D se eu faço 350 mais 350 dá 700 mas o pion é 140 aí eu não consigo explicar o pion tá certo? então tem alguma coisa que protege o pion de ganhar massa mas permite com que o próton e o nêutron ganhem massa isso é uma simetria da teoria que é o que a gente chama de simetria quiral e qual que é o mecanismo que tá atrás dessa geração de massa? é que na QCD o vácuo da teoria tá todo cheio de partícula tá todo cheio de partícula então qual que é a analogia que a gente pode fazer? é como se os quarks estivessem andando num areia movediça tá certo? à medida que eles vão andando nessa areia movediça as botas deles vai ficando cada vez mais cheia de sujeira e eles vão ficando cada vez mais pesados tá certo? então é essa interação né com o meio que é todo preenchido porque o vácuo de uma teoria de campos o vácuo da teoria de partículas não é o vácuo ela não é vazio ela tem várias partículas é muito forte então vai fazendo com que a massa dessa partícula vai mudando à medida com que ela vai se movimentando nesse espaço tá certo? então aí a partícula vai adquirindo mais massa é isso que vai vai acontecendo tá? então e de alguma forma o pion é protegido de ganhar essa massa e é protegido por causa que ele tem uma simetria eu não vou entrar no caso isso daí é mais complexo não dá pra discutir isso agora o confinamento é tão eu tô acabando tá gente o confinamento é tão difícil de explicar que quem explicar além de levar o prêmio Nobel porque certamente vai levar o prêmio Nobel vai ganhar din-din do Instituto do Cláudio Família e é realmente verdade é um dos dos sete problemas que a gente tem nesse Instituto e aí pra finalizar o que que a gente tem aí a gente tem ainda mais o problema de matéria escura e energia escura o que que é matéria escura e o que que é energia escura matéria escura é uma forma de matéria que não interage com nada nem com ela mesmo tá ou interage muito pouco e energia escura é uma forma de energia que tá distribuída por todo o espaço e que tende a acelerar a expansão do universo e aí a principal característica que a gente tem pra energia escura é que a gente vai ter uma pressão negativa pra fazer a aceleração do universo aí se a gente colocar num gráfico o tanto que a gente sabe de física de partículas 21% é de matéria escura 75% é de energia escura e 4% é de matéria visível tudo que eu falei pra vocês no modelo padrão tá aqui matéria visível tá certo ou seja a gente sabe quer dizer nem 4% porque nem tudo de matéria visível a gente sabe o que a gente tá discutindo é esse filetinho aqui vermelho então olha o tamanho da nossa ignorância a gente não sabe absolutamente nada sobre quase 96% 95% do nosso universo tá e isso porque a gente começou a discutir sobre a origem do universo lá com talha de mileto e ainda a gente tá nesse nível então a busca pela a formação né do que compõe o nosso universo ainda é longa e a nossa ignorância é tremenda então tem muita coisa pra ser feita tem muita pesquisa pra ser realizada e muita coisa pra ser descoberta nessa área tá então aí eu termino com com esse slide essa apresentação e fico aí aberta pra perguntas comentários o que que vocês quiserem fazer muito obrigada pela atenção pessoal é muito obrigado professora Cristina é então agora nós estamos abertos pra fazer perguntas então quem quiser fazer perguntas é pode fazer pelo pelo chat escrevendo aqui pode fazer pessoalmente né é ou se pode é a gente pode aqui vai fazendo as perguntas obrigada pessoal obrigada professora eu vou começar aqui com uma pergunta que foi feita lá no facebook do paulo a pergunta é seguinte acredito que existe uma certa injustiça com os gregos quando aventaram o átomo se referiam a partículas indivisíveis quando retomamos o conceito e nomeamos algo como átomo e depois descobrimos que não era indivisível criticamos a incompletude da visão grega mas conceitualmente não fomos nós que demoramos para chegar ao átomo partículas indivisíveis é bom não sei se eu passei a ideia de criticar os gregos pelo contrário é que a gente usa a terminologia átomo porque ela ficou incutida na gente e obviamente ela está errada se você vai na etimologia da palavra ela está errada mas não como algo negativo ou uma crítica aos gregos de forma nenhuma eu quero fazer uma crítica ao que o demócrito fez pelo contrário é um conceito que ele colocou e eu falei isso no seminário eu acho que é um dos conceitos mais abstratos que a humanidade pode ter criado então certamente a gente demorou muito muito para chegar no conceito de que tinha mais estrutura para ser descoberto mas ciência é isso tem o seu tempo tem o seu tempo para descobrir e a gente nunca sabe quando vai ser o tempo para descobrir então assim sinceramente não é não é uma uma crítica ao uso da palavra mas é é que ela ficou né a etimologia certamente é incorreto mas eu acho que todo mundo eu acho não com certeza todo mundo aprende isso na escola então a gente tendo noção que ela está errada não tem problema nenhum tem algumas perguntas que apareceram aqui no como que a gente faz você vai lendo aí vai alternando isso eu vou alternando eu posso lendo a professora Gabriela pergunta não sabemos absolutamente nada sobre matéria escura e nem sobre energia escura bom eu não sou especialista sobre matéria escura e energia escura Gabriela mas assim a minha impressão é que é terra de ninguém é terra de ninguém em geral assim os modelos que se fazem é porque você não tem nenhuma evidência experimental para restringir restringir os modelos né então aí aí vai colocando qualquer coisa então realmente a ignorância é muito grande eu acho que aí aí é questão de aumentar dado de fase de que a gente está entrando também numa fase acho que de de cosmologia de de precisão maior que pode trazer mais dados que vai botar restrição nesses nessas nessas áreas mas por enquanto eu 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 que é bem bem cozinhado sabe eu não boto muita fé nessa nessa nas coisas que são feitas nessa área né essa é a minha opinião não sei aí aí depende do sei lá é a minha opinião pessoal aí tem 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 outras pessoas que fazem assim as coisas que são feitas em geral não me agradam porque eu acho que é muito cozinha perfeito mais uma pergunta aqui no chat do zoom pergunta feita pelo gustavo ele diz boa noite gostei bastante da palestra gostaria de saber um pouco mais sobre a simetria cpt e as suas quebras e se haveria algo relacionado com confinamento simetria cpt e confinamento bom está obrigada pela pelo elogio bom eu não consigo fazer nenhuma conexão direta com simetria cpt e confinamento bom é a simetria cpt é uma simetria que você você acaba tendo se acaba se acaba tendo você não tem nem nem que cd se tem cpt você não vai ter essa essa simetria em confinamento mas por que você tem algum motivo para perguntar a conexão com confinamento qual que é qual foi a tua motivação para perguntar a conexão com confinamento eu não entendi qual que é a conexão que você fez boa noite eu posso falar por aqui mesmo então é que eu estava vendo algumas coisas sobre simetria cpt e as quebras que existem eu não sei muito sobre muito pouco não é verdade e como confinamento é uma é algo que não é respondido eu achei que talvez pudesse haver alguma relação mas pelo visto talvez não tenha mas era só uma não que eu saiba não que eu saiba assim é o que o que o assim você tem várias várias visões do que do que do que é confinamento o problema está exatamente em você juntar essas visões né então por exemplo uma uma possível visão é você pegar uma explicação né a explicação mais simples de confinamento é que você tem quark e anti-quark né então você tem os quarks tem carga de cor né e anti-cor e aí você vai tentar afastar né esses quarks então é como se você tivesse esses quarks é como se eles tivessem uma uma mola ou se não um elástico né então é como se eles tivessem uma uma força cachis né com eles à medida que você vai afastando né essa força cada vez vai ficando maior tá certo vai ficando maior 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 e aí à medida que você puxa puxa essa força fica tão grande que energeticamente é mais favorável você criar do vácuo par partícula e antipartícula do que você quebrar essa essa corda ou essa essa mola que fictícia tá que obviamente não existe né então essa é uma visão mas é uma visão simplória né essa explicação que você acaba vendo mais em livros então por por muitos anos ficou-se procurando esse tipo de força ou potencial né que que dá um potencial linear e aí por exemplo o pessoal de rede de QCD na rede eles conseguem ver esse crescimento linear quando você afasta quarks então eles conseguem ver esse crescimento esse crescimento linear então essa é uma uma possível explicação de confinamento né uma das facetas aí a outra uma outra faceta é você pegar e falar assim olha você vai ter descontinuidade nas funções de Grimm que que descrevem os propagadores da tua teoria então aí eu já tô entrando em umas coisas super técnicas que ninguém vai entender aqui que não vem ao caso aí outros vão falar assim olha não você vai ter a criação de 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 estruturas tipo sólitons ou coisas no teu vácuo então aí tem um monte de possibilidades que existem conexões mas o problema é você conseguir fechar todas essas conexões de uma forma unívoca então de CPT eu nunca ouvi falar nada mas pode ser minha mas eu nunca ouvi nada não vamos agora para mais uma pergunta feita no Facebook duas na verdade feitas pelo Rafael Siqueira ele pergunta se a gente sabe qual o formato real de um parque e ele pergunta também se a carga dos parques são medidas em coulombs formato real de um parque não a gente não sabe nem o formato real de um eletro a gente não sabe formar o real de nenhuma partícula na verdade a ideia de a gente sempre desenha essas partículas como umas bolinhas tal que é uma maneira pictórica ou super super simplista para representar essas partículas mas não aí a gente tem que ir para o que eu mencionei super rápido teoria quântica essas partículas elas não estão localizadas no espaço-tempo então elas podem elas são descritas por função de onda então elas não vão estar localizadas bem localizadas então elas não têm uma forma certinha não é uma esfera não é uma elipse não é nada então a gente não tem como medir isso elas têm dualidade de onda partícula então é é mais complexo do que isso então você não tem essa visualização de de uma forma e qual que é o resto da pergunta é coluna isso a carga a carga você mede em termos de carga de elétron né então essa é carga fracionária em medida de elétron então você tem a medida básica da carga de elétron né então a carga do elétron se você você fala assim ah eu tenho a carga de um elétron na carga elétrica um elétron aí é um terço ou dois terços da carga do elétron e aí a carga do elétron você pode medir em coulomb né agora uma pergunta feita aqui no Zoom pelo Roger ele pergunta o seguinte existem outros fatores que afetam o spin dos prótons além da soma dos spins dos quarks que o compõem você diz em geral a gente a gente faz acaba acaba somando só fazendo a soma ingênua dos 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 quarks constituintes essa é o que o que a gente acaba sempre fazendo como como regra não não leva mais nada em conta talvez ele está perguntando do mar de 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 quarks mas não teve uma discussão muito tempo atrás do do que chama spin crisis mas isso daí no final das contas foi mostrado que era uma besteira assim no final é só a soma dos dos spins mesmo constituintes usando se ele é físico já formado não sei depende depende do nível da pergunta não sei se ele é é talvez a pergunta que ele fez ele já tenha alguma formação mais avançada não sei tô chutando ele não é aí fica jogada no vento essa palavra que eu falei tem duas perguntas no facebook feitas pelo Dúcio Brás a primeira é a seguinte como se testa na prática se quarks e elétrons tem estrutura como é o experimento e a segunda questão é seriam colisões nos aceleradores colisores como o LHC buscando a quebra de elétrons e quarks em partículas menores bom a dos quarks ela foi foi um experimento que que é bem conhecida que a gente chama de pinelastic scattering né basicamente você vai jogando partículas né você joga é o experimento de Rutherford de novo né você joga uma partícula em cima de outra partícula e se ela for pontual se a partícula que tá recebendo a outra partícula se ela for pontual ela tem que dar um resultado muito bem determinado se ela não for pontual se ela tiver estrutura ela vai ter um desvio tá certo e aí o que foi observado foi esse desvio tá certo então esse desvio foi observado e aí você consegue mostrar que mostrou-se a existência dos quarks e aí a gente tem também pra mostrar o número de cores também é um experimento uma razão super bonita que você tem espalhamento elétron 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 em muamum e elétron elétron indo em hadron aí você faz a razão quando você faz a razão dessas duas coisas a única coisa que não cancela é o número de cor aí você fica com o número de cor e as cargas né as cargas elétricas dos quarks que não cancela quando você faz essa razão e aí eles fazem a medida experimental tanto do elétron elétron indo em mu e elétron elétron indo em hadron e aí você faz a razão aí bate certinho aí você vai vendo que tem que ter três cores e quais são as cargas de cada um dos quarks à medida que você vai aumentando a energia e esses quarks vão podendo ser produzidos então assim é bem medida indireta né você não vê o quark bonitinho assim porque você não pode ver o quark solto na natureza mas aí você vê prova linda que está lá que são três cores e que a carga dele é fracionada e aí o de pinelástica e esqueterin foi você tem a receita certinha que tem que dar um resultado se tem estrutura ou não tem estrutura e bateu o prêmio Nobel também pessoal aqui do Zoom se alguém quiser fazer uma pergunta direto professora está à vontade se alguém quiser fazer uma pergunta aqui então enquanto esperamos as perguntas Florina pode fazer uma pergunta ok uma pergunta feita aqui no chat do Zoom agora pelo Maurício ele pergunta se essas novas e recentes evidências do LHC que pouco se divulgou do que se tratam recentes do que pouco se divulgou o que será que ele está dizendo você tem ideia Orlando do que ele está falando eu não sei eu não sei Maurício não quer fazer uma pergunta novamente você quer especificar mais de que recente que recente fato que você está mencionando eu realmente não sei do que você está querendo especificar eu acho talvez podemos continuar Carolina depois voltamos ok mais uma pergunta aqui do chat do Zoom feita pelo DASF já descobriram a formação dos quarks formação dos quarks formação dos quarks no sentido do que de ter estrutura não eles a gente até hoje a gente não tem nenhuma evidência que ele tem estrutura nenhuma então já foi todos os testes possíveis para tentar verificar os testes possíveis que a gente tem em mãos hoje a gente falhou em achar qualquer estrutura para os parques mas assim a gente tem que continuar testando para ver se seja uma limitação experimental que a gente tem no momento ou que realmente não tem estrutura mas até o momento a gente não tem nenhuma evidência experimental ou na verdade não tem nenhuma nenhum edício nenhum edício que tem estrutura uma pergunta agora feita no facebook pelo Rony L qual a diferença de núcleons e núcleo não sei se a palavra eu mencionei durante o seminário nucleon é a palavra que a gente usa para agrupar prótons e nêutrons é uma terminologia que é muito usada em física nuclear porque o nêutron e o e o próton eles são muito parecidos do ponto de vista de física nuclear né eles têm uma massa bastante próxima eles são constituídos pelos mesmos quarks então do ponto de vista eles interagem por cor então do ponto de vista de interação forte da física nuclear eles são muito parecidos então aí você agrupa eles num grupinho e chama ele de nucleon tá certo então é uma maneira compacta da gente tratar os dois colocar os dois na mesma família né e aí o núcleo né o núcleo do átomo aí você tá falando do núcleo do átomo que é composto por vários prótons vários nêutrons né aí o nucleon você tá falando ou é próton ou é nêutron tá isso aí é essa a pergunta uma pergunta feita aqui no Zoom pela Carla boa noite sou nova no assunto de física de partículas e gostaria muito de me aprofundar você tem alguma referência de conteúdos para iniciar e seguir aprofundando na área tem 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 bastante referência aí depende do nível que você vai querer é Carla né o nome dela é isso depende do do nível que você vai precisar Carla assim se você tá no nível não sei de de graduação ou de de ensino médio ou se você já tá na pós-graduação aí eu precisaria saber se você tá em que nível aí eu consigo te te dar umas dicas mais apropriadas para o teu nível sabe mais adequada ensino médio tá então aí tem que pegar uns livros de divulgação científica é eu acho que um livro que que é bastante bonitinho de divulgação científica é o livro da da Maria Cristina Abdala que chama Discreta Charme das Físicas de Partículas é é é um livro que é é bem bonitinho você deve encontrar fácil e um livro antigo que é bonitinho também que eu que eu eu gostei ele é antigo mas eu acho que você consegue achar pela na internet que chama Cebola Cósmica é muito bonitinho esse livro vale a pena dar uma lida é que mais que dá para você ver é eu acho que esses dois eu acho que esses dois eu acho que você já tem bastante material para ver depende aí se você lê em inglês também aí depende eu consigo passar mais referência mas se você quiser depois manda um e-mail para mim eu consigo te passar mais coisas mais específicas é esse daí mesmo Orlando é do Close esse do Close esse é bem interessante é bem bonitinho então aí é bom aí se qualquer coisa você manda um e-mail aí eu passo mais 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 referências aí você fala se você consegue ler coisas em inglês ou não tem bastante material bastante coisa mais em inglês também português tem mais restrito tá vamos para uma pergunta feita no Facebook agora pelo Caio ele diz assim uma curiosidade como a energia escura gera uma pressão negativa acelerando a expansão da matéria essa essa é a grande pergunta como como então é exatamente isso que a gente quer descobrir a gente não sabe como que essa pressão é gerada a gente não tem ideia a gente não entende o que é energia escura esse esse é esse é todo o problema que a gente não tem a explicação de como isso funciona tá então na verdade essa a a energia escura ela basicamente ela entra no vai entrar na nas equações judiais tem como a constante cosmológica então para dar pressão negativa para dar explicação da pressão mas como ela faz isso ninguém tem a ninguém eu não sei a resposta o Arthur pergunta aqui no chat do Zoom como que foi comprovada a existência de matéria escura é rotação de rotação de galáxia aí tá faltando você pega faz medidas de rotação de galáxia e você vê que tá faltando matéria você tem tem medidas da rotação de galáxia e aí você faz a curva dela e você vê que tá faltando a matéria e aí você faz a estimativa de quanto que tá faltando por causa da curva então é medida de rotação de galáxia o Paulo pergunta lá no Facebook eu gostaria de saber sobre a hipótese da gravidade ser causada por uma partícula ainda não descoberta acredito que o nome dado pra ela seja graviton essa é a hipótese que a gente tem a ideia é sempre você querer descrever as quatro interações através de uma partícula mediadora então a força forte teria a partícula mediadora que é o glum o eletromagnetismo teria a partícula mediadora que seria o flanto a fraca teria as partículas mediadoras que a eletrofraca seria fóton W mais W menos e o Z zero que são bósons que aparecem no modelo padrão e aí a gravidade a gente não detectou essa partícula mas ela tem nome ela já está batizada seria o gráfico então a gente tem as características que ela precisa ter então ela teria que ser uma partícula sem massa com spin 2 então até a gente sabe quais são as características que ela tem que ter só que o problema está em quantizar a gravidade então a gente precisa quantizar a gravidade para colocar ela no mesmo formalismo que as outras forças e a gente não consegue pelo menos a gente não consegue fazer isso de uma forma consistente até o momento então todos os esforços que a gente teve o esforço de você partir por exemplo para uma teoria de cordas nada mais é do que você querer incorporar a gravidade junto com as outras forças então seria o passo natural de você querer fazer a junção das outras três forças mas a gente até o momento a gente não tem nenhuma evidência experimental que favoreça cordas né e então e também a gente não tem nenhuma prova de 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 grave então e também a corda não resolve o problema de 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 quantização da gravidade tem quanto looping grave que também tem tem vários problemas então é o problema da gravidade da gravitação no final das contas a gente conseguir fazer a unificação é você fazer a quantização da gravidade tem que quantizar para colocar junto o mesmo pulmar com as outras forças e a gente não sabe fazer isso é o Maurício havia feito uma pergunta sobre uma descoberta recente da LHC que foi pouco divulgada aí ele fez uma correção aqui detalhando ela dizendo que a pergunta era sobre a sopa primordial parece que formada de gluons ah tá então é o gluon plasma deve ser isso não é pouco não é pouco divulgado na verdade na verdade não é pouco divulgado isso na verdade ela é bastante divulgado na verdade é o que a gente não entende a gente não entende o que tá acontecendo lá isso é diferente não é que ela não é divulgado então no LHC você a maior parte do tempo você tem o que é as colisões que acontecem é proton-próton né joga proton contra proton aí são são basicamente três experimentos que acabam fazendo as medidas de proton-próton né o CMS o o Atlas e o é o CMS e o Atlas e o e o e aí a maior parte fica com 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 proton-próton tem algumas épocas do ano que eles fazem colisões de íons pesados que aí eles fazem chumbo-chumbo ou chumbo em proton é colisões com íons e aí quem entra para fazer essas medidas é o Alice e aí nesse nesse nessas medidas em geral acaba fazendo mais a formação proton-próton é né nessas de chumbo-chumbo em geral você cria o quark-gluon plasma com mais facilidade do que do que proton-próton proton-próton é mais difícil de você criar mas você já teve medidas que você consegue criar também e aí você tem que interpretar essas o plasma de quark-gluons que é basicamente o que ele está falando chamando de sopa primordial né então é basicamente os quarks livres os glums livres que seriam os minutos iniciais logo depois do Big Bang aí assim a gente tem sai muito muito dado do LHC quando faz essas essas colisões mas isso não significa que a gente consegue entender todo o processo do do espalhamento do começo ao fim a gente pega o resultado final né então você não é que você vai escanear todo o processo do começo ao fim você pega o resultado das partículas que são no estado final então não é que você tem uma foto do Big Bang acontecendo a cada segundo né então não é tão simples você entender o que que está acontecendo nesses processos porque é muita coisa que é gerada né é muito dado o que é gerado é muito dado o que é tem que ser analisado então e esses essas colisões com com chumbo chumbo ou de cunhos pesados elas são ainda mais complexas do que próton-próton porque a complexidade do núcleo é muito maior então você produz muito mais partículas nos estados finais então a análise é muito mais complexa então a estatística para você tirar as coisas é bem complexa dessas análises então é essa essa sopa que se der é muito mais suja no sentido de de ter muito mais partículas em ter o resultado final do que outras a outra teoria como por exemplo fraca que sai eletrofraca que sai resultado mais mais limpinho vamos para a penúltima pergunta agora feita lá no facebook pelo Dulce de Brás e as partículas tetraquark e pentaquark existem na natureza ou só aparecem de forma artificial em experimentos então isso é uma discussão que está bastante longa na comunidade a respeito que se elas existem mesmo como um tetraquark seria um tetraquark mesmo um estado ligado de quatro quarks ou seria dois mesos ligados que essa é uma dúvida você poderia ter um estado ligado de dois mesos ou um tetraquark então você tem análises que por bastante tempo ficaram em cima dessa dessa pergunta se era dois mesos que estavam ligados ou seria um tetraquark hoje está mais inclinado para você ter que ser um tetraquark mesmo mas não tem um ponto assim realmente um certeza certeza absoluta que é um tetraquark mas não tem imperdictivo para não existir a mesma coisa do pentaquark o pentaquark poderia ser um bário três quarks ligados com um meso e também teve bastante análise em cima para descartar essa possibilidade hoje hoje também acha-se que tem alguns estados que que sejam pentaquarks mesmo mas aí está esperando mais dado para ver para realmente ter certeza que eles são de fato estados de cinco quarks ligados e não um bário ligado no meso sabe e agora aí não seria fundamental né não seria fundamental mas a princípio a teoria assim não tem nenhum motivo que a CD excluiria a existência desses estados não tem nenhum motivo de primeiros princípios que excluiria a existência desses estados poderia existir tá como pode existir também glum ligado com glum a teoria permite a gente nunca achou a gente tem quer dizer a gente nunca quer dizer o ano passado achou o ano passado achou a primeira evidência mas ainda estão verificando no LHC também mas precisa de mais estatística no final das contas o LHC tá sendo maravilhoso pra QCD tá achando muita coisa pra QCD uma última pergunta agora feita aqui pelo Arthur no chat do Zoom ele gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre o que é estudado na sua área é bom Arthur você que nível que você tá deixa eu ver pra eu conseguir responder a tua pergunta do jeito que você quer qual que é o teu nível você tá fazendo ensino médio graduação mestrado qual que é bom eu eu trabalho com física de partículas obviamente a minha área eu acabo trabalhando mais com QCD tá certo física teórica faço nada de física experimental e e aí assim eu acabo mexendo com aí essa parte de da interação forte interação forte tem tem dois regimes basicamente né um regime que você consegue descrever com teoria perturbativa e outro regime que você consegue descrever com teoria não perturbativa eu acabo me concentrando num regime de teoria não perturbativa onde que a interação é mais forte onde aquele confinamento tá ligado onde que tem que ir aquele problema de mecanismo de geração de massa etc eu fico naquela trabalhando naquela parte então é o meu objetivo é entender geração de massa formação de estado ligado é confinamento eu não sonho mas um dia eu dou umas orelhadas mas não posso entender mas eu dou umas xeretadas em algumas coisas mas é nessa nessa linha tá certo é muito obrigado professora Cristina é agradeço muito por ter vindo aqui contribuído para o física para curiosos e a todos estão aqui até agradecer vocês estão aqui estão no facebook por ter participado né a física para curiosos não existia se não existia de vocês como público né e aí queria convidar para o próximo física para curiosos vai ser dia 8 de maio e o Ronaldo Krittman que é um professor da Unidade Federal de Minas Gerais e vai falar qual é a relação entre física e arte tá então esse assunto é muito interessante né o que a física pode falar sobre a arte o que a arte pode falar sobre a física então fica para dia 8 de maio certo pessoal agradeço a participação de todos a professora Cristina novamente por ter dado essa ótima palestra também e aos que nos ajudam a fazer a participação o professor Labelo a professora Flávia e a Carolina tá então agradeço a todos aí a professora Gabriela Castellano e o professor Pascoal Paiuz certo boa noite a todos se dividam no final de semana e agradecem o próximo física para curiosos até mais tchau gente obrigada até mais tchau